Ainda falando em mercado, vários deles já começaram a receber produtos para as festas de fim de ano. A expectativa é boa, apesar da crise. Mas assim como a gente mostrou agora, os preços altos podem mudar um pouco o cardápio da comemoração. O clima de Natal já é sentido nos supermercados. É que os panetones já chegaram e se destacam no corredor. Até enfeites eles receberam. Panetones deliciosos. É o clima de Natal que já está presente. Este ano, devido ao avanço da vacinação, provavelmente muitas famílias vão se sentir mais à vontade para reunir todo mundo e fazer a ceia de Natal. Mas a alta nos preços dos produtos pode atrapalhar esse momento tão esperado. A inflação que está judiando deve piorar. A previsão é que o ano termine com ela em 8,55%. Muito acima da meta estipulada pelo governo federal, que era de 3,75%. Esse descontrole é que está fazendo os preços dos produtos subirem tanto. Cada vez que você vem no mercado, cada semana é um preço diferenciado. A ceia pode ficar mais amarga esse ano, né? Pode. E bem amarga. Os panetones que acabaram de chegar neste supermercado são vendidos entre R$ 14,99 e R$ 20,00. Já os chocotones, o preço varia de R$ 19,98 e R$ 25,99. Antigamente, sem a pandemia, já estava difícil. E agora, com a pandemia? Muito desemprego. Então, não tem condições de hoje a pessoa fazer, assim, uma ceia. Principalmente quem tem palito de fora, que tem passagem, tem pedágio, tudo. Então, fica difícil. Eu vou esperar a minha filha se vem de São Paulo com as minhas netas. Aí eu vou pesquisar e vou ver o que eu faço e o que eu não faço. A Associação Paulista dos Supermercados está preocupada com o cenário econômico. A chegada dos panetones não retrata a realidade. É que a negociação do setor com os fornecedores dos outros produtos natalinos não está avançando. Normalmente, a compra é feita agora e a entrega só depois, perto do Natal. Mas a instabilidade dos preços está dificultando isso. Como tudo hoje está dolarizado, se você compra uma mercadoria hoje para ele me entregar no fim do ano, o fornecedor não sabe se ela vai subir ou não o dólar. Então, é muito instável. Ele não consegue me segurar um preço no momento hoje. Então, isso fica difícil de negociar para ser entregue no final do ano. As negociações, quanto a volume, a gente acredita que vai haver um aumento de 3% a 5%. Essa é a nossa tendência. Mas, está difícil de prever alguma coisa. Eu acho que em todos os campos da nossa vida está difícil prever alguma coisa. Assim também como o setor supermercadista, tem muita gente esperando um pouco mais para poder ver o que vai ser feito. Pequenos lojistas da região têm falado, estão segurando um pouco a onda na montagem do estoque para o fim do ano. Apesar do otimismo, fica um pouco cauteloso porque não sabe realmente como vai ser. A nossa moeda real está extremamente desvalorizada frente ao dólar. Ou seja, qualquer produto que vende fora, qualquer produto que é dolarizado, acaba tendo um impacto muito grande no bolso de nossos consumidores.